Salve galera, tô Clássico Palete na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma grande abertura de carteiras roxas. Isso mesmo galera, vou abrir também todas as telas da delegacia para a gente poder ver aí os itens que estão vindo, beleza? Eu espero mano, seria perfeito se tivesse lotado de AK-47 aqui. Mas a gente sabe que não é assim, vamos abrir logo para a gente poder ver os itens que vai vir. Cara, essas carteiras roxas aqui é bem overpower mesmo para poder estar conseguindo ali nas hordas, né? Tá dropando muita carteira lá não. Vamos trocar aqui, opa! Primeira não veio nenhuma AK-47, vamos ver aqui, beleza? Uniforme da SWAT completo, perfeito, sempre vem. E quatro armas, tá? A gente ganhou o sinalizador, M16, mini use. Modificações, devolver, tá? Projeto de mod extremamente raro. Deixa aqui por enquanto, vou colocar essas coisas aqui. Vou pegar só as armas, beleza? Eita, agora sim, galera! Já veio duas AK-47, uma mini use e uma shotgun calibre 12, tá? E a modificação que veio aqui veio a do sinalizador que eu utilizo na minha clock. Muito boa essa modificação aqui. Para mim tá vindo repetida porque eu já tenho essas modificações, tá? E olha aqui, galera! Ai, caraca! AK-47 tá muito bom, tá muito bom! Beleza? Poderia vir melhor essa caixa aqui, mas como já veio o AK-47, já valeu mais a pena, tá? Ó, placa de aço veio uma também. E coronha tática, galera! Nossa, muito boa aqui a coronha tática da mini use, certo? Também veio uma modificação aqui extremamente rara. Perfeito, galera! Muito bom! Duas AK-47, uma shotgun calibre 12, uma clock também. E de modificação a gente ganhou um carregador grande aqui da AK-47, tá? Então as modificações mostrando aqui para vocês, beleza? E antes da gente abrir a última caixa, vamos abrir logo aqui essas partes... Ih, rapaz, eu tô com um ato aqui, deixa eu desligar. Vamos colocar essas armas para cá, tá? Para poder estar enchendo já o inventário. E vamos abrir as telas para ver se vem alguma coisa interessante em todas elas, tá? Tem a chance de estar vindo aquela camiseta, né? A recata... E essa daqui, toma! Tu queimei, meu filho, queimei! A galera está chegando no canal para ver este vídeo aqui, ó. A gente se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações para você não perder. Tem uma novidade, olha, ele nunca levanta, cara. Sempre faz onda. Só porque... Tu queimou. Ah, não deu nem tempo. Eu trouxe chave a mais, tá? Trouxe chave a mais. Até não veio nada aqui, digamos. Vamos tomar uma aguinha aqui para ficar satisfeito, beleza? E essa daqui... Vamos ver se a gente vai dar sorte de pegar algum item aqui... Uh, cara! Tu temos sorte aqui! A camiseta, tá? A área aí, digamos, no jogo. Porém, a gente tem a chance de estar conseguindo ela aqui. Eu acho que nos outros não vai vir nada, tá, galera? É só comida mesmo. Comi tudo aqui para sair satisfeito. Placa de aço a gente conseguiu ali. Ah, não. Eu já estava achando estranho já que eu não tinha aberto essa daqui que estava com zumbi. Ué, mas é seis telas, cara. Trouxe certo. É comidinha. Ah, sim, cigarro. Cigarretas. Vamos ver o que tem aqui nessa outra. E por última... Vamos ver. É, eu acho que vai ser... É só uma cela que vem, tá, galera? Premiada. Tem a chance aí de ter uma cela somente. Beleza, é isso mesmo. Comida, pelo menos a gente saiu daqui satisfeito, mano. Com a barriga cheia. É, sem sede, né? Mostrando aqui para vocês. Ah, 100%, velho. Agora foi isso. E a última queixa. Uh, faltou a K-47, mas... De modificação, o Luleta X4. Da SCAR 47. Placa de aço. E muito bom, tá? Sucesso demais. Esses itens aqui, tá, galera? Comentem aí o que vocês acharam. Vocês estão abrindo aí bastante. Eu... 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 Eu pego aqui essas caixas aqui para poder estar... Repondo, né? O... O meu arsenal, mano. Nessa temporada que está tendo aqui, 16. Gastei bastante aí fazendo... Fazendo as missões. Beleza, galera? Então, tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. E fui! Fui! Fui!